É melhor esconder essa nossa paixão, não precisa ninguém saber Vão querer te julgar, vão até te dizer, que eu vou te fazer sofrer E se alguém perguntar, você pode negar, que eu também vou dizer que não Porque se a gente afirmar, vão até inventar, que eu já tenho outra relação Quando a gente era feliz, o mundo inteiro fez fofota Inventaram até que eu passei com outra em sua porta Era intriga, era inveja, era tanta confusão